Se quiser as fotos, eu troco por um emprego Ganhando dobro Galera, mais um vídeo aqui, mais um vídeo no Nerdland E você acha, Daniele, que Nerdland vive só de Vandavision? Não, vamos falar de Homem-Aranha hoje Exatamente, então já deixa o seu like, se inscreve no canal Isso porque, Daniele? Tem dois vídeos por dia aqui no canal E esse provavelmente pode ser o segundo que você tá vendo no mesmo dia, cara Tem várias pessoas amando isso Então eu espero que vocês estejam gostando dessas quantidades enormes de vídeos que a gente tá fazendo aqui E a gente queria agradecer a todo mundo que tá assistindo os vídeos Exatamente, exatamente Mas, Daniele, tá todo mundo feliz com o Vandavision? Todo mundo ansioso pra Homem-Aranha 3? Mas parece que tem uma única pessoa nesse universo Que tinha que estar ficando grata e maravilhada por estar entrando em Homem-Aranha 3 de novo Que é o Tommy Maguire e parece que não tá Pare de se preocupar comigo, tá legal? Eu sei que eu tô mudando, mas vou me encontrar Sem lição de moral, tá? Tá saído muitos rumores, notícias por aí Que ele está sendo uma diva, como dizem As próprias notícias colocam dessa forma Que ele tá tentando dificultar a sua entrada no filme E tá fazendo tipo assim Ah, eu quero ganhar mais Exatamente Eu quero mais tempo de tela E tudo mais E será que isso é real? E quem disse que isso é problema meu? Já tá uns bons meses Já, sei lá, desde o mês 8 do ano passado Pessoa soltando vários e vários rumores de Homem-Aranha 3 Isso tudo porque começou a ser gravado naquele tempo, mais ou menos É, exatamente Já foi confirmado vários vilões de outros universos Como do Toby, como do Andrew Garfield Electro, Dr. Rocktopus, vários outros vilões Assim, realmente tem tudo pra que os dois Homem-Aranhas Entrem nesse filme e apareçam, façam uma participação Tá dando brecho pra todo mundo ali aparecer, cara A possibilidade é grande É enorme Já teve rumor ali que o Andrew Garfield já assinou o contrato do Bonitinho E tapa aparecendo um filme de Homem-Aranha 3 Foi confirmado por um site Mas 100%, 100% de certeza não dá pra ter Até saiu o trailer tudo bonitinho e o cara aparecer lá, né? Você quer que eu vá ter aí pra você poder me matar? Sim! Já tô indo pra ele? Ah, nada como estar em casa Só que o Toby Maguire tá o que, Daniel? Segundo vários rumores e vários sites Ele está dificultando sua entrada Querendo mais tempo de tela E mais dinheiro Tem gente que tá falando aí que o Toby Maguire O Toby Maguire realmente tem que chegar Cobrar mais dinheiro da Marvel De dificultar Ele tem que, tipo, extortir a Marvel Porque ele é o fodão Quando é que você vai me deixar em paz? Tá querendo paz, né? Vai, igreja Pensa comigo, Daniel O que o Toby Maguire fez nos últimos oito anos da carreira dele? Quase nenhum filme Nenhum filme que foi destaque Você tinha vários vídeos no YouTube Falando o que aconteceu com o Toby Maguire E o cara com o cara toda acabada Isso porque ele não tá mais querendo fazer tanto filme assim É, ele tá na parte de trás das câmeras, né? Na direção Criou uma só própria produtora e tudo mais, né? Exatamente, produzindo filmes mais baixo orçamento, acredito É, que ele curte bastante Só que uma coisa que ele não curte bastante É a fama É, e é isso que eu tô bem... Esse é o problema É, porque eu penso assim Ele tá quase todo dia O nome dele tá sendo falado O tempo inteiro E julgado e tudo mais Por diversos fãs No mundo inteiro Isso tudo Só por causa de rumor Exatamente Imagina se o cara for confirmado É, então, tipo assim Se o cara odeia fama Ele odeia essas pessoas Que ficam correndo atrás dele Falando dele o tempo inteiro Imagina agora Como é que deve estar o cara Se ele tá em negociação ou não Ele fica vendo tudo isso na internet O tempo inteiro O nome dele em todo lugar Falando que ele tá sendo um babaca Que tá querendo extorquir dinheiro da Marvel Não sei o que Como é que você acha que o cara vai se sentir Se o Haleon realmente Nem tá fazendo isso A chance dele realmente não aceitar é grande Porque ele já não gosta disso E a galera tá fazendo isso Sem nem ele ter aceito A galera tá falando tudo isso aí Todos os rumores estarem saindo Se é verdade ou não é Vai que não é A chance do cara recusar o papel Por causa disso tudo é enorme Mas eu acho assim Cara, já estão gravando a minha aranha Já deve estar, tipo Já deve estar confirmado ou não confirmado A Marvel e a Sony Já devem saber se o cara já aceitou Com certeza Definitivamente já sabe Porque, tipo assim Por mais que seja só uma participação E tal Altera o roteiro Altera as gravações Totalmente A não ser que seja, tipo assim Uma única ceninha de nada Entendeu? Foi, tipo É, qualquer outra coisinha Ele passando de teia Assim, você fala Nossa, Tobey Maguire lá na PQP Legal Dá pra fazer computação gráfica Nem com isso do cara Só pedir pra usar a imagem dele E é isso aí Só que é o seguinte Tem gente, tem gente falando já Daniele Que tá tendo rumor Que ele assinou o contrato com a Marvel Não só isso Assinou o contrato pra vários filmes Ah, é isso É uma continuação, né? Exatamente Não só isso Como ele já tá gravando Homem-Aranha 4 Que é do Tobey Maguire Não tem que falar Eu queria saber Da onde que surgem esses rumores Da onde que a galera tira isso Porque parece que tá saindo daqueles lugares E, tipo assim Faz sentido algum Começar a gravar Um Homem-Aranha 4 Que não tem nada, 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 nada Só porque é o Tobey Maguire Oh, meu Deus A Sony tá gravando Homem-Aranha 3 Então não faz sentido Ela tá gravando dois filmes Ao mesmo tempo Exatamente Ela tá gravando Homem-Aranha 3 E tá no começo das gravações Exatamente Por causa das imagens que saíram ali Que a gente consegue ver o Peter Indo lá falar com a MJ E tudo mais E, tipo Ele tá com o traje do Homem-Aranha Do segundo filme ainda São imagens do começo do filme É, virou meme Confirmar pessoas Pro Homem-Aranha 3 Exatamente De tanta gente Que a galera tá confirmando Com rumores e tudo mais Daqui a pouco tá o BBB Confirmado em Homem-Aranha 3 Peter Parker vai fazer lá no BBB Lá uma prova lá do líder Entendeu? Cara, não tá sentido algum isso aqui Podia confirmar você lá, né? Podia confirmar eu lá Eu posso parecer como qualquer Homem-Aranha Garoto da água Qualquer coisa Olha o Duende Júnior Vai chorar Só que é o seguinte A gente tá achando Que o Tobey Maguire Não tá sendo diva nenhuma Ele não tá querendo extorquir a Marvel Na verdade Eu acho que já deve estar acertado Se ele vai ou não vai Entendeu? Eu acho que talvez já tenha recusado Tava certo Porque esses insiders Que pegam essas informações Eles não pegam as informações Fresquinhas No dia, na hora É Até porque se a pessoa passa a informação pro cara Tudo depois já pode ter mudado Dois segundos muda tudo Muda tudo E tipo assim O cara pode falar Ó, o Tobey Maguire falou que não tava querendo contrato Só que depois Ele aceitou Um, dois dias Ele aceitou O recusou Já mudou tudo O cara não tem informação concreta E você acha que um cara na internet Ou dois caras na internet Mundial inteira Famosos por darem coisas assim Essas paradas Você acha que os caras vão ter acesso a tudo que tá saindo? Passa um dia O cara tá lá com Dez rumor Não, eu acredito que como ele já Essas pessoas já acertaram diversas coisas Mas também já erraram muitas E daí você tem que pesar O que que realmente O quanto foi errado O quanto foi acertado É Não E o que realmente pode acontecer E o que realmente tá Pode não acontecer, né? Tipo Ai, mas o cara acertou o trailer do Ultimato, Daniele Mas é que é o seguinte Já tava falando lá Que tava meio que previsto A dada pro lançamento E o cara falava que todo dia Ia sair o trailer do Ultimato Amanhã vai ser Outro dia vai ser Então, uma hora ele vai acertar É Mas o que eu achei Uma coisa absurda Foi que saiu rumores Em que ele tava pedindo Mais tempo de tela Que o próprio Tom Holland É o filme de Tom Holland Mano Aí já Tipo assim Aí você já começa a desacreditar Entendeu? Tipo Porque, mano Impossível É O Tom Holland É o Homem-Aranha da Marvel A própria Marvel O Kevin Feige O Robert Downey Jr Todos os atores da Marvel Sabem Que o Tom Holland É o futuro da Marvel Eles já falaram Isso com todas as palavras Oh, mano Ele é o futuro Ele é o futuro Vou ter que ser sincero É mínimas É Eu acho assim Essa rivalidade A Marvel nunca colocaria Nem a Sony Nos seus filmes Entendeu? Esquece Não tem o melhor O maior O sei lá o que São todos Homem-Aranhas E todos podem voltar A ter seus filmes Como tem muita gente querendo Cada um no seu estilo Cada um no seu jeito No seu mundo Digamos assim Exatamente Eu acho que sim Olha, não fica triste Mas a gente realmente acredita Que vai ter um multiverso E outros Homem-Aranhas Vão aparecer Só que eu não acredito Que seja o Homem-Aranha Do Andrew Garfield Ou do Tobey Maguire Eu acho que se a Sony Quer aproveitar essa época Do Homem-Aranha bombando Ela tem que aproveitar Quem, Daniela? O próprio Miles Morales Outro Homem-Aranha Que não foi falado A própria Spider-Gwen Entendeu? A Silk Tem vários outros Homem-Aranhas incríveis Que não precisa depender De um ator Que tá querendo fazer manha Pra ganhar mais dinheiro Querer ganhar uma grana enorme Absurda Igual o Robert Downey Jr Ou algo do tipo Então tipo assim É mais fácil pra Sony E pra Marvel Colocar em um ator novo Um pouco desconhecido Igual foi o Tom Holland Que quase ninguém conhecia ele Antes de Homem-Aranha Gastar pouquíssimo dinheiro Com o cara Bombar pra caramba O universo E fazer um novo ator Ser famoso Ser grande Ser reconhecido Ser um ótimo Homem-Aranha Você não precisa voltar atrás Com caras que já acabou O universo E não deu muito certo E você pode nos contar O Spider-Verse? Honestamente, mano Eu tô cansado desse Spider-Verse Eu sou o único Spider-Man É eu O único que existe O único que existe E nunca vai Greg! Sorry Porque Homem-Aranha 3 Não é aquelas coisas Lá do Tobey Maguire Também, né? Ah, eu amo, né? É o meu preferido Dos filmes dele O problema é que a crítica E o dinheirinho Que acabou ganhando o filme Não foi tão bom assim Quanto Homem-Aranha 1 e 2 Então tipo Voltar pra uma coisa Que você já não tem tanta certeza Ah, mas eu acho que Eu acho assim Se voltasse Ia dar muito certo Ia dar muito certo E eu acho que eles sabem disso Por isso que eu acho Que eles tentaram Podem ser que conseguiu Podem ser que não Mas eu acho que Eu acho que esse negócio De Tobey Maguire Fazendo a diva Isso aí Eu acho que é tudo mentira Agora o que dá pra saber É o seguinte Esperar o trailer sair Que vai sair esse ano Mais pro meio do ano Ou tipo lá no mês 7 O 8 e tal Vai sair um trailer De Homem-Aranha 3 E vamos ver quem é realmente Que vai estar nesse filme Porque eu tô achando Que é um filme do Tom Holland E ele vai ser o maior Tempo de tela Se aparecer outro Homem-Aranha Vai ser 5 minutinhos É isso que eu acho Ah, isso com certeza Mas eu acho que eles Não vão mostrar no trailer não É, vamos ver Vamos ver Se inscreve no canal Deixa o seu like Tá tendo dois vídeos por dia Aqui agora de segunda a sexta E espera aí que vai sair Mais coisa de Homem-Aranha E a gente vai falar Até o próximo vídeo E tchau Eu vou ligar Eu prometo que eu vou ligar pra ele Eu vou ligar Ninguém tá perdido no Nick Fury Eu prometo Eu vou ligar Depois da viagem Snooko